Três coisas são fundamentais para mudar a Lagoas. Transparência, ética e proximidade. Você precisa saber como os recursos do Estado serão usados. Isso é transparência. Os recursos devem ser empregados buscando os melhores resultados sem corrupção. Isso é ética. O governador precisa sair do gabinete, estar perto do povo. Isso é proximidade. Transparência, ética e proximidade. Essa é a base da nossa mudança. Transparência, ética e proximidade.